Hoje eu vou te apresentar a minha nova lente, a EFS 10-18mm da Canon. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas, eu sou o Erico de Saia e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Eu já quero te avisar que esse aqui não é um vídeo patrocinado, eu não estou recebendo nada para fazer propaganda dessa lente. É um equipamento que eu comprei para trabalhar e eu estou aqui para te passar quais foram as minhas impressões. Então basicamente essa aqui é uma lente EFS, significa que ela tem compatibilidade apenas com as câmeras que tem o sensor com o fator de corte da Canon. É o caso por exemplo da minha 70D, de todas as câmeras da linha Rebel, da 7D, da 80D e tudo mais. Ela tem o diafragma variável, que ela vai de 4,5 a 5,6, então significa que você variando o comprimento focal, o diafragma vai fechando também. Você só tem abertura máxima quando você está no 10mm, à medida que você vai fechando o comprimento focal, o diafragma também fecha. Esse comprimento focal de 10mm a 18mm é ideal tanto para quem faz fotografia de interiores, como ambientes apertados, ou também para quem quer fazer fotografia de paisagem. Então mesmo com uma câmera que tem o fator de corte 1.6 em relação ao full frame, você ainda assim tem um campo de visão bastante amplo. O que eu pude notar a respeito dessa lente? Primeiro que ela é uma lente muito leve, isso se deve ao fato de ela ter a maior parte das peças dela feitas de plástico. Até mesmo a conexão externa que vai na câmera, na baioneta dela, é toda em plástico. Isso não quer dizer que seja ruim, afinal de contas é um plástico de boa qualidade, mas não é o mesmo acabamento de uma lente da série L, por exemplo. Outra coisa que eu notei também é que ela tem pouca extensão do corpo, então quando você varia, por exemplo, aqui ela está em 10mm, se eu mudo para 18mm, eu vario muito pouco aqui a frente dela. Eu também quando movimento o anel de foco, eu também não tenho nenhuma extensão do corpo dela. Isso é ideal, por exemplo, para você que trabalha com vídeo, às vezes você tem um estabilizador, então você tendo uma lente leve, compacta como essa, que eu já vi, por exemplo, muitas lentes fixas que são até maiores e mais pesadas do que essa, então você pode utilizar ele no estabilizador. E ela também tem o recurso, apesar de ser uma grande angular, ela tem o recurso também do estabilizador de imagem. Então você tendo, por exemplo, um gimbal mais o estabilizador de imagem, você vai ter um vídeo bastante estabilizado com ela. O sistema de foco dela é o sistema STM, tem um motor de passo que é rápido e silencioso, também ajuda bastante no vídeo. Mas o que eu achei mais interessante é que com pouca distância você já entra na hiperfocal. Eu fiz algumas fotos, por exemplo, com o comprimento focal de 10mm, o diafragma 8, então a partir de 60cm, mais ou menos, ali dali para frente, já está tudo em foco. Para quem é interessante ter esse tipo de imagem? Para quem faz fotografias de imóveis, onde absolutamente toda a imagem está em foco. Então a partir de agora eu vou colocar essa lente na minha câmera para você ter uma ideia da qualidade da imagem dela. Então agora eu montei a minha lente na câmera, não mudei nada na distância e você já vê que entrou bastante informação aqui na cena. Nesse caso eu estou em 18mm, agora eu vou colocar em 10mm para você ver a diferença. Então olha só, agora com 10mm, veja quanta informação entrou aqui na minha cena. Você pode ver aqui o monitor do meu computador, você vê a minha bancada completa e até um pouco da iluminação que eu estou usando aqui para o vídeo. Então veja como começa a entrar bastante informação aqui na cena. Então o que eu posso falar a respeito da qualidade de imagem dela? Uma coisa que eu notei bastante é o pouco arredondamento de imagem. Apesar de você ter uma grande angular, que é normal você ter aquela distorção tipo barril, que é a medida que você se aproxima das bordas a imagem vai arredondando, eu pude notar que quase não aparece esse tipo de distorção. Embora ela realmente exista, mas é fácil de corrigir, tanto na forma de você fazer a composição na imagem como também na pós-produção. Uma outra coisa que é característica de todas as lentes também é a perda de nitidez à medida que você se aproxima da borda da imagem. Isso é comum em todas as lentes. Só que em alguns modelos isso se acentua mais. Então esse é um problema que você pode amenizar à medida que você usa um diafragma mais fechado. Então no meu caso eu estou sempre usando o f8, f11, diafragma bem fechado mesmo. Então você já percebe que a nitidez da imagem já melhora bastante à medida que você vai usando o diafragma mais fechado. Mas isso já é normal para qualquer lente. Toda lente tem ali o seu ponto ótimo de funcionamento. Eu notei também a questão da aberração cromática. Então isso acontece muito quando você tem cenas muito contrastadas. Você tem uma área escura, próximo de uma área clara e você percebe aquele contorno ali. Então é necessário você ter um cuidado maior na pós-produção para que essa aberração cromática não venha a prejudicar a qualidade da sua imagem. No geral eu achei que essa é uma lente com ótimo custo-benefício. Eu comprei essa lente aqui em agosto de 2019. Eu não sei em que momento que você está assistindo esse vídeo. Mas ela está ali em torno de R$ 1.300. Então pelo que ela tem a oferecer, eu achei que o valor realmente está bastante em conta. Eu só senti a falta do parasol. Só que no caso das lentes da Canon, ela só fornece o parasol com as lentes da série L. Todas as outras lentes fora da série L você precisa comprar o parasol como um acessório à parte. Bom, resumindo. Se você usa uma câmera que tem sensor com fator de corte. Se você faz fotografia de arquitetura, interiores ou paisagem. Ou se você grava vídeos. Então é uma lente que você deve considerar para ter aí na sua bolsa. Porque ela realmente oferece um resultado bastante satisfatório. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixa aqui o seu like. E não deixe de se inscrever também no nosso canal. E ativar as notificações para ser avisado quando eu publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até a próxima. E ativar as notificações para ter assistido esse vídeo.